e depois o deputado Carlos Vera, Brancais e Érica Porcais. Muito obrigado, presidente. Queria cumprimentar todas as companheiras e todos os companheiros que vieram hoje aqui na Câmara dos Deputados nessa manifestação importante que vocês estão fazendo num momento decisivo desse projeto. Nós estamos acostumados aqui a ver as fake news desses governos. O Michel Temer veio com uma reforma trabalhista que falou que, se aprovada, o Brasil ia ter um mar de empregos. Nós estamos esperando. O trabalhador continua, 13 milhões de desempregados, mais 14 milhões de pessoas no subemprego, ganhando cada vez menos. Pois vieram com a reforma da Previdência. Ah, vamos fazer a reforma da Previdência porque vai vir investimento externo. E o dinheiro está saindo do Brasil. Já está saindo bilhões de dólares do Brasil com a reforma da Previdência. O presidente Bolsonaro, que se diz presidente, que é amigo do Trump, falou, não, nós vamos ter relações privilegiadas com os Estados Unidos. E está aí. Os Estados Unidos tachou o aço, tachou o aluninho brasileiro. E avisou por Twitter. Avisou por Twitter. Agora, a gente vê essa história. Não, vamos resolver o problema do saneamento com a privatização. Eu me lembro, na época do Fernando Henrique, que ele privatizou as companhias de energia elétrica. E o resultado qual foi? Aumentou a conta de luz. E muitos lugares ficaram no apagão. Agora, até o governador de Goiás, que é do que não tem, quer caçar a concessão da Enel. E Goiás... E tão ruim que é o serviço. As empresas de ônibus no Brasil são todas privadas. Onde é que tem uma cidade brasileira com transporte de ônibus que seja barato e de qualidade? Aonde que tem? Não tem, gente. Não tem. Agora saiu um anúncio no jornal, Bongasco, que uma empresa, que eu esqueci o nome, fez lá a concessão da água da Grande Porto Alegre. Foi isso? Todos os municípios em volta, uma PPP em volta de Porto Alegre. Olha só que inteligência. Tudo em volta de Porto Alegre, menos Porto Alegre. Uma concessão dessa. Aí, eles vão investir 1 bilhão e 800 milhões em 20 anos. Em 20 anos. Então, o povo brasileiro tem que abrir o olho. Porque é mentira atrás de mentira nesse país. É fake news atrás de fake news de um governo que só quer fazer o quê? Aumentar o lucro dos capitalistas nacionais e internacionais. Aumentar o lucro dos banqueiros. Estão entregando o BNDES, desmontando o BNDES, que é o maior banco de investimento do país, que fez esse país crescer, que financiou tantas obras nesse país. Fizeram uma CPI aqui para dizer que teve desvio no BNDES. Não conseguiram provar nada. Gente, chegou a hora da gente resistir a tudo isso. Nós temos que dar os nossos passos agora. E rejeitar esse projeto. E rejeitar a MP que vem agora aí com mais mudança na lei trabalhista. E rejeitar todos as PECs que eles estão mandando para cá para mudar o sistema fiscal no Brasil. Mas, para isso, quero dizer o que já foi dito aqui. Nós aqui não temos voto suficiente. Nós precisamos de vocês nas ruas, na mobilização, na luta. Porque aí a gente derrota esse governo, derrota esses projetos e constrói de novo um país onde o povo brasileiro tenha os seus direitos, onde o povo brasileiro seja respeitado, onde o Brasil seja o nosso país e o nosso país. Parabéns para vocês. Vamos à luta e a vitória. Grande abraço. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.